E aí pessoal bem-vindo mais um vídeo vídeo de técnica e hoje eu tô com a placa mãe com kit aqui processador placa de vídeo e placa de som que eu consegui aí que é do processador AMD Atlon Socket A que é um processador de cartucho é bem raro de se encontrar então é muito fácil achar esses penteão aqui dois penteão três de cartucho mas o da AMD é um pouco difícil né e hoje eu consegui essa pecinha rara aqui e vou mostrar aqui para vocês vocês verem aí o processador né ele é de cartucho ele é bem similar esse daqui ó da Intel tá vendo até o mesmo tamanho ele é bem parecido a diferença é que o da Intel também ele tem um corte ao contrário né da AMD para esse lado e o corte maior da Intel desse lado aqui então vocês podem ver aqui que ele é bem similar isso aqui é a época que o Atlon começou a se destacar né perante a Intel que sempre foi mais fraco mas nessa época aqui a AMD começou a fazer uns processadores aí melhores né então vou falar um pouco desse kit aqui né o processador ele tem uma potência aqui de 700 megahertz e de 512 de cache a placa-mãe a placa-mãe da Asus modelo K7m e vocês podem ver aqui também ele vem esse esse kit vem com um HD aqui de 30 gigas vem com a placa de vídeo PCI que é um ATI vamos ver o modelo dela aqui é uma ATI ó tô focando ATI LT 8 Megas a placa de som que veio aqui é uma Yamaha aqueles modelos YMF modelo também bem comum de se encontrar ela é Isa né vem uma placa de rede também e um modem aí pessoal é e ela veio com três memórias né eu coloquei essa aqui de 128 Megas mas ela vem com duas de 64 e uma de 128 bom então pessoal vamos ver aqui vou ligar aqui para vocês ver vamos ver se tá está estartando aqui no HD é e eu já liguei ela primeira vez aqui no começo ela não queria ligar mas depois ligou para alegria né depois que eu tirei as memórias aqui e como vocês podem ver aqui já já deu bip da alegria ele tá com Windows 2000 profissional profissional vamos destacar aqui o funcionamento dele esse conector aqui do processador que vem aqui do lado tava solto então provavelmente quebrou aqui né eu acho que o antigo dono dele tava tentou arrancar esse processador e acabou quebrando aqui mas tá simples de consertar então vocês podem ver aí já tá iniciando eu acho que ele não tá detectando mouse é o mouse aqui por enquanto não funcionou mas dá para gente olhar aqui pessoal a conta funcionando certinha entrando no Windows então pessoal aqui ele iniciou já com a tela de boas-vindas né e aqui vamos ver os programas que tem instalado tem aqui Mozilla a gente tem muitos programas em vamos ver os programas da época o Office um programa de Zip, Adobe 7 Reader Firefox, DVD Player e Omega de Reaper Samsung é o programa de impressora ó tem o The Sims aqui ó The Sims Real Player Neopets Longman Total English Willis Smart True Tem programa de Imposto Tem programa de Imposto de Renda Deve ser do antigo dono até 2010 O Mensagem aqui instalado 7.0 Project Cade 2008 Avast Antivírus Então pessoal isso aí é só um vídeo mesmo mostrando essa máquina aí bem interessante né nosso Atom aí eu vou montar ele aí num gabinete vou deixar ele funcionando em perfeitas condições da época e vamos fazer mais teste nele né teste em desempenho, teste em jogos quem sabe até uma live aí né demonstrando ele e se você gostou desse tipo de conteúdo aí já dá um like para ajudar o canal se não é inscrito e quiser acompanhar verifica outros vídeos aí tem muito vídeo nostálgico também de outras máquinas e também vídeo de quem interessa em informática né em área técnica certo então pessoal valeu aí pela visita e falou e aí